Olá pessoal, vamos fazer uma lindeza com essa lata? Vocês podem fazer com uma lata igual ou parecida. Olha só, eu medi aqui a altura e a circunferência, cortei um papel cartão um pouquinho maior. Agora eu vou encapar esse papel. Encapei o papel, tudo certinho. Agora a gente vai passando aqui um pouquinho de cola na lata e vai apertando aqui. Se a gente cortar o papel bem certinho, vai ficar tudo bonitinho. Encapei a lata e já está ficando bonito. Cortei o papel do tamanho aqui do fundo da lata e cortei um círculo um pouquinho maior, dei uns cortes e agora eu vou encapar esse papel e colar lá no fundo para ficar um arremate mais bonito. Menino, menina, se você está gostando desse vídeo, compartilhe com seu amigo, compartilhe com sua amiga, que assim você está me ajudando. Eu fico muito, muito agradecida. Olha, vamos colando aqui tudinho. Quem me deu essa lata foi a minha Nora Bruna. Ela achou que eu ia conseguir fazer alguma boniteza com essa lata. Sabe o que eu vou fazer agora? Depois que essa lata ficar toda linda aqui, eu vou mandar de presente para a vó dela, a dona Maristela Bicalho, que eu acho que ela vai gostar desse mimo. A dona Maristela gosta dessas bonitezas de costurar. Lembro que ela enfeitou um um bonequinho, uma bonequinha para o trabalho da Bruna, então está achando que ela vai gostar dessa latinha aqui. Pessoal, vocês podem decorar essa lata com o que vocês tiverem em casa, não tem regra. Olha qual material que vocês tiverem em casa e vai fazendo as bonitezas aí. É fita, é passa-fita, é renda, usa o que tiver. Vai inspirando aqui na minha latinha e vai aí fazendo a sua. Essa lata tem uma tampa, mas eu não vou usar essa tampa não. Olha o que eu fiz. Ela tem aqui uma beiradinha aqui para dentro. Eu cortei um papelão que cabe aqui certinho. Agora a gente vai encapar esse papelão. Esse papelão tem 9 cm e eu cortei um círculo de 22 cm. Vamos alinhavar a volta todinha aqui. Colocar um pouco de plumante que aí essa tampa vai ficar bonita e vai servir para colocar as agulhas, colocar os alfinetes. Alinhavei tudo, coloco um pouco de plumante aqui e vocês olham. Se tiver muito assistido, vai fazendo teste aí. Coloca o papelão. Olha que legal. Agora é só puxar aqui. Olha que legal que fica. Coloca o papelão. Ajeita aí bem bonitinho, bem apertadinho e dá um pontinho para arrematar. Vou pôr um pouquinho de cola aqui dentro assim, ó, para não sair do lugar esse fuxico. Cortei um círculo de 9 cm. Vou fazer um fuxico, só que eu vou dobrar aqui, ó, para ficar arrematadinho, bonitinho, bonitinho, e a gente colar lá debaixo da tampa para ficar mais linda ainda. Olha só, vai dando as dobrinhas e vai fuxicando. Dando as dobrinhas e alinhavando que aí esse fuxico vai ficar lindo. Ajeita esse fuxico assim, ó. Olha que lindo que fica quando a gente dá essa dobrinha, olha. Olha que lindo demais, né? Olha só, uma peça tem valor quando a gente faz com muito capricho. Então, pode ser um artesanato com material reciclado, mas quanto mais vocês capricharem, mais bonito e mais valor essa peça vai ter. Ou para vender ou para presentear, tem que ter capricho, olha. Fala que não ficou mais bonitinho assim desse jeito, olha. Olha que legal. A tampinha para lata aí. Só que aqui a gente vai encher de alfinete. Pessoal, olha, do mesmo jeito que eu encapei do lado de fora, eu vou encapar lá dentro também, olha. Aperta, agora vou passar a cola aqui na volta toda e venho aqui com papel encapado e coloco aqui dentro. Olha só, faço assim com papel, passo a cola quente e aí vou colando. Puxo aqui, passo mais cola quente e vou colando. Olha que lindo que fica lá dentro. Agora vocês vão decorando aí, cada um do seu jeitinho especial. Vou colocar um passafita aqui, vou colocar umas flores. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai pensando como é que pode deixar mais bonita ainda. Pessoal, estou apaixonada. Olha só, amarrei um fio dourado aqui, coloquei a tesourinha junto, colei ela aqui. Olha só que lindeza. Um lacinho de renda, uma florzinha de crochê, uma peça de bijuteria velha, florzinhas de fita e o que vocês tiverem em casa, o que a imaginação mandar. Olha que lindo que ficou essa latinha de costura. Olha, os alfinetinhos ficam aqui lá dentro, as linhas e mais o que você quiser guardar. Eu estou apaixonada. E vocês? Fala aí para mim, vocês gostaram? Vão fazer? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! Olha, é isso. E aí E aí E aí